Boleiros contra Palmital, se liga nesse jogaço, o Boleiros tem o número 99 Jonathan, já sofreu a primeira falta ali, Andrei bateu e passou perto, o Palmital tem Douglas, o camisa 8 de azul joga muito, nesse lance ele roubou a bola no ataque, avançou e bateu para abrir o placar, 1x0 Palmital, o goleiro já respondeu com mais um chute de Andrei, e quase empatou o jogo nessa bela troca de passes, Ginho finalizou para a defesaça do goleiro Juan, Palmital no ataque agora, no escanteio a zaga tentou cortar, a bola voltou para a área Douglas, ajeitou para a esquerda e marcou, 2x0 Palmital, 2 gols de Douglas, no final do primeiro tempo o Boleiros teve 2 chances de diminuir, e nas duas parou nas defesas do goleiro do Palmital, fim de primeiro tempo, na segunda etapa o jogo continuou bom demais, e cheio de chances de gol, o boleiro chutou para fora ali da entrada da área, o Palmital respondeu nesse chute de Leandro, boa defesa do goleiro Luiz Felipe, o boleiro chegou duas vezes na sequência, na primeira o atacante não conseguiu finalizar direito, na segunda mais uma defesaça de Juan, E aí apareceu Juba, craque do Palmital, nessa ele finalizou para a defesa do goleiro, na sequência a Juba pedalou, tentou finalizar, na sobra Michel finalizou, e no rebote Juba foi tranquilo na frente do goleiro, 3x0 Palmital, parecia que o jogo estava definido né, mas aí já na saída de bola aconteceu isso, meu pai amado, que golaço, esse merece até replay né, Natan acertou esse chute, coisa mais linda, 3x1 no placar, a essa altura o jogo esquentou de novo, o boleiros foi para cima, do outro lado Juba, continuava causando lá pela direita, nessa jogada Leandro recebeu e finalizou para fora, falta para o boleiros, cobrança na trave, em seguida a falta pesada ali no meio para o boleiros, o atacante Jinho, foi para a cobrança e, gol, mais um golaço do goleiros, em 3x2, mas aí Juba e o Palmital não deixaram o boleiro se animar muito não, na sequência a finalização de Juba e mais uma defesa do goleiro, no lance seguinte, roubada de bola do Palmital, Michel acionou o Juba e recebeu, ajeitou e bateu, tudo isso em meio segundo, para fazer 4x2 e agora sim definir o jogo, no finalzinho, cada time ainda teve uma boa chance de marcar, e fim de jogo, e que jogo, Palmital 4, boleiros 2 no campeonato do Viva Bem, Futebol na Lapa, o esporte em destaque.